Oi galerinha, eu sei que muita gente ficou triste porque acharam que a série ia acabar Mas meu, ela só vai acabar se você não deixar o like no vídeo agora Se você deixar, ela vai continuar, galera, então meu, deixa o seu like aí no vídeo Se você quer que a série continue, beleza? Porque só vai depender de vocês pra série continuar, beleza? Porque, meu, é complicado, galera, tipo assim, demora, demora tempo pra editar os vídeos, pra fazer os vídeos Então, meu, deixa o seu like, muita gente esquece de deixar o like E, meu, confere se o like tá ficando no vídeo, beleza? Porque isso tá bem bugado mesmo, galera, então confiram, confiram se o like tá sendo deixado E comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da série O que vocês acham que podem melhorar, porque, meu, a opinião de vocês sempre é bem-vinda Se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão, alguma coisa pra acontecer aqui na série Pode deixar aqui na aba nos comentários, porque eu vou ler todos os comentários, beleza, galerinha? Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, demorou? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito legal E essa semana vamos ter série nova Então fiquem ligados aqui no canal, demorou? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo, é nóis! Hum, agora que eu tirei o charuto da jogada Eu vou poder fazer todo o meu plano O meu plano vai dar certo agora E ninguém poderá me deter Eu consegui Obrigado, 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 eu consegui Eu voltei desse selamento Olá, Hagoki O que você tá falando aí? Parece que você não conseguiu acabar comigo, né? Como assim? Você tentou me selar Na verdade, você conseguiu me selar por um bom tempo Só que eu sou mais forte do que isso Você é mais forte? Ah, Jutsu bola de fogo! Você ainda tem que quebrar essa minha barreira Pra você conseguir me atacar Essa barreira? É Ai, 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 então vamos lá Ah, Deus, barreira! O que 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 é isso? Ai! O que você fez? Gostou dessa barreirinha? Você transformou ela em pó! Eu posso não tacar o meu chakra vermelho Só que eu não preciso dele Pra ganhar de você! Ai! Droga! Não é só isso E não é só isso que eu consigo fazer O que? Vamos ver se você aguenta isso também Jutsu bola de fogo! Ah, então você sabe bola de fogo Vamos ver se você... Ah! Vamos ver se você... Ah, zenga vermelho! O que eu inventei? Ah! Só cuidado pra isso não pegar em você, Ragonki Você sabe o que acontece Quando todos os estrelos estiverem formados E isso pegar em você, né? Não, 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 não Shidori vermelho! Ah! Ah! Shidori! Ah! Você nunca vai ganhar de mim, Ragonki Não com essa minha nova transformação Eu não preciso de nada de transformação Porque todo o meu poder tá dentro de mim No que eu acredito E no que as pessoas que eu amo acreditam! Como você conseguiu essa força do nada? Digamos que eu tive uma pequena ajuda De mim mesmo E de algumas pessoas que eu amo Você tá muito mais forte que antes Como isso Ah! Ah! Você acha que só você consegue fazer isso? Você acha que só você consegue fazer isso mesmo? Você tem esse ataque Eu ataque de longe Não! Você acha que só você consegue fazer isso, Ragonki? Você acha que só você consegue fazer isso? Você acha que só você consegue fazer isso? Ah! 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 A gente vai ficar aqui até amanhã Então se a gente ficar desse jeito Ah! Então tá na hora de eu acabar com você Pirâmide! É sério isso? Que você vai me prender nessa barreira de novo? Ah! O que? O que você vai fazer agora? Você não vai conseguir Ah! Não se viu não! De novo! Não! Essa é mais forte que a outra! Mas toma! O que? Você destruiu minha pirâmide Impossível Essa sua barreira não é tão poderosa Como antigamente, né? Eu acho que tá perdendo as suas forças Hein, Ragonki? Não! Ela é mais poderosa Como você conseguiu? Impossível Isso aqui era pra te derrotar Você nunca vai me derrotar com tão pouco Sabe por quê? Por quê? Porque eu tenho pessoas que me amam E que acreditam em mim E estão comigo pra tudo Você só faz essas coisas pra maldade E por isso você nunca vai vencer Nunca vai vencer mesmo Ah! Agora eu vou Como? Você destruiu isso? Paralisia Ah! Ah! Agora olha dentro dos meus olhos Ragonki É legal, né? Quando é com você Agora você vai embora Porque eu vou te dar uma nova chance Ragonki Porque pra mim Você ainda foi o meu irmão Por um bom Um pouco tempo Mas Minha consideração por você ainda existe E eu não quero Acabar com você agora Então vai embora E nunca mais Volte! Eu consegui Eu consegui Tá na hora de eu voltar pra vila Eu preciso saber o que aconteceu com o meu avô E com o garoto O que que aconteceu aqui? Eu vi um Uma cratera gigantesca do outro lado também E agora aqui? Ai, o que que esses caras estão arrumando pra minha cabeça? Ai, meu Deus do céu Eu não quero nem ver Ai, o que que eles fizeram? Alguma coisa eles fizeram Porque eles viram que eu tava em perigo Certeza que eles começaram a treinar que nem uns loucos O que que era isso? Nada Vovô, eu tô bem Saruto? Tudo bem, vovô? Por que eu sinto uma energia diferente em você? Ai, é uma longa história Você quer saber mesmo? Eu que gostaria de saber Bom, digamos que eu quase morri A gente tava preocupado com você A gente foi atrás de você Mas aconteceu alguns problemas no meio O que aconteceu no meio do caminho? Tá, outra hora de desconto Mas não sobe lá em cima não, tá? Por que? O garoto tá meio mal Porque ele enfrentou o seu lado reverso O garoto tá mal? Tem que lá em cima ver ele Não, 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 não Calma, calma O que aconteceu com ele? Tipo assim Ele... Eu acabei colocando muita coisa nele O que você fez com ele, vovô? Tinha uma técnica proibida Que eu tava aguardando Pra um momento crítico, entendeu? Ahn? E era reunir o chakra De quase todo mundo da vila aqui E colocar aí nele Quê? Inclusive a minha, a sua Do seu pai, do seu avô Você fez o quê? Coloquei tudo nele Não O que que é isso? Isso, inclusive Mora, sacanagem Que eu aprendi hoje O que que coisa é? É Essa coisa do olho universal, não é? Vovô, você não pode ter feito isso Com o Saruto Com o Caruto Eu tive que fazer Ai, meu Deus Tá, ele vai ficar bem Ele é um garoto forte Sim Mas e se eu te falar que eu Fiquei entre a vida e a morte hoje? Mas o que que você fez? Você é louco? Bom De um lado tinha É A vida E do outro lado tinha A morte, sabe? E eu comecei a ver Eu vi você Eu vi o Caruto Eu vi o meu pai Eu vi até mesmo eu, vovô Como assim? Eu me vi quando eu era pequeno, sabe? E eu percebi que eu não preciso mais Tipo, ligar pra cor do meu chakra, por exemplo Eu não preciso ligar pra Sei lá Tipo, a força do meu dojutsu Tudo mais Porque eu tenho que ser igual eu era antigamente, sabe? Confiar mais em mim Hum Nas suas próprias habilidades, entendi E aí Que nasceu, tipo, meio que um instinto dentro de mim, sabe? Uma força dentro de mim Que me ajudou a derrotar o Hagoki Mas Eu deixei ele ir embora Você é louco? Eu não queria derrotar ele, vovô Eu não achei Tem que destruir ele Ele é mal Eu sei que ele é mal, mas Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance Eu tô meio que diferente agora Diferente? Você tá parecendo alguém que eu conheço Quem? O Boruto Bom Se eu tô parecendo o meu pai Eu acho que é uma coisa boa, sabe? Eu até Conversei com meu pai lá no outro mundo No outro mundo você conversou com seu pai? É Ele sabe que ele tá passando pela mesma coisa, sabe? De ser selado E ele falou que confiava em mim pra Meio que tirar ele dessa Então Eu vou começar a trabalhar nisso agora, vovô Que eu preciso tirar o meu pai daquilo Vamos E você Fica de olho no caruto, tá me ouvindo? Eu sempre fico, ah Ai, ai E vê se eu não coloco a teca de mais ninguém dentro nele Não, só de um O quê? Nada Vovô, você me irrita as vezes, sabia? Ah, só as vezes Ai, ai, tá Deixa eu então agora que eu preciso começar a trabalhar seriamente nisso Que eu preciso encontrar uma maneira de libertar o meu pai agora